Olha aí rapaziada, chegamos junto com a galera, olha ali no retrovisor, dá pra ver? Chegamos junto com a galera, cheio de polícia, vixi, e a Prestige é logo ali na frente. Salve, salve rapaziada, tranquilidade, começando mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje estamos aqui ó, num eventinho, que tá tendo na verdade a chegada desse evento na Prestige, ele chama Gold Rush Rally, quem quiser dar uma pesquisada no Instagram aí. Na verdade eu vou deixar o Instagram da galera aqui embaixo, eles fazem um rally pelos Estados Unidos, tá ligado? Rodando vários estados, e vieram rodando até aqui em Miami, que foi a linha de chegada, tá ligado? Então, vou filmar tudo pra vocês, tem muito carro aqui chegando ainda, vamos ali pra frente, vamos pegar muito carro chegando, eles fazem bagunça pra caramba, com coisa de fumaça e tal, já é tipo o típico desse eventinho. E é isso aí, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve aí no canal já, não perde nada, que a gente posta muita coisa de carro, deixa aquele like pra gente, pra já dar aquela fortalecida, e vem acompanhando mais um vídeo pesado, como sempre, bora pra vinheta sem enrolação, 3, 2, 1... Olha aqui, os carros, tudo chegando, bicho! Aí sim! 32 RS, olha a zona que tá lá na frente, que da hora! Olha a zona, rapaziada! Chegamos na hora da bagunça! Meu Deus do céu! Aí, ventinho tá rolando aqui já, vai ser muito louco, os caras são muito doidos, cara! Os carros tudo chegando aqui na Prestige, e eu acho que deve ter carro pra caramba, bicho! Eles estavam tipo num rally, tá ligado, pelos Estados Unidos, olha que da hora! Os carros tudo envelopados! Eita, hein, gente! Música 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 Olha o gringo aí! Música 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 ai credo olha ali, vocês estão ligados sempre está nos rolês, muito carro está louco, olha isso, a fila que está lá para trás o cara chegando para fazer bagunça especialia aberta do outro lado olha o Urus, que muito louca aí sim RS e o povo aqui sem entender nada mas beleza olha esse F12 cara que coisa louca essa F12, olha isso fazendo barulho para lá para cá, que zona olha isso, aventador rosa cara, deixa eu aproximar aqui para vocês olha isso, aventador da mulher rosa, que muito louca nossa cara aventador rosa não dá, é muito louca olha isso, que coisa linda flaca da Califórnia M4zinho, olha como os caras chegam olha lá cara, o que os caras fazem vamos correr ali olha isso, geral filmando nossa senhora que da hora mano os caras são muito louco imagina que da hora a zona que os caras fazem por aí olha lá SV Roadster chegando lá que da hora todo mundo com esses negócios cara, de fumaça que da hora Gold Rush Rally olha isso aqui eles passam distribuindo esses negócios de fumaça cara olha que da hora vamos ver se a gente pega um steak massa olha que zona cara que da hora fumaceira bagunça assim que nós gosta olha aí SLS Black Series um cano reto olha todo mundo com um negocinho de fumaça aqui ó que bagunça cara vamos lá filmar SLS tá roncando ó que 720 louca tá vendo o cara da equipe aqui fica dando vários olha lá SLS estoura olha aí ó é muito carro rapaziada muito carro isso aqui vai ser uma bagunça hoje rapaziada olha a cor dessa 458 não é blue TDF mas é tipo um azul roxo nossa muito louca cara aí GT4 um minuto de silêncio pra ouvir né colocaram os Huayra aqui pra fora olha isso que chegou ali 599 HGT e um Huayra Roadster por que não por que não vamos pegar aqui vamos pegar aqui uma huracãzinha chegando Reduz aqui quase fez corvetinho e vamos mostrar aqui olha isso nossa mulher dirigindo ainda cara não é duas mina no Huayra Roadster bota fé duas loiras no Huayra Roadster de boa né tranquilo rapaziada na minha live eu tava mostrando essa 599 aqui HGTE eu falei que não era stock não era original deixa clarear reduz não reduz nada enfim voltando pra HGTE eu tava falando na live que não é original pera aí FF eita o cara saiu de lado ali não peguei que bosta beleza a saída vai ser louca hein a saída vai ser louca voltando agora pela milésima vez na HGTE cara isso aqui não é original o cara falou eu perguntei pro cara no meio da live se era stock se era original ele falou que era duvido ponteira não é e o ronco que isso aqui tava não é original podia ser uma GTO né ah GTO olha que doido o banco HGT dá pra ver putz tentar polarizar aqui polarizadinha de lei deu pra ver né e o wrap que eles fizeram aqui nessa GTC4 olha isso tipo de rally mesmo cara olha isso umas luzes aqui aí o bagageiro ali olha a fumaça aqui a poeira da fumacinha do negócio que eles soltam a lanterna tudo cara os caras são muito loucos olha o que os caras fazem é uma FF tá não é uma GTC4 não é uma lanterna e essas rodas HRE hein e aí quem curte eu odeio esse estilo de roda cara estilo como é que fala orbital não curto mas gosto é gosto né agora olha isso daqui peraí aqui peraí peraí delay né daquela polarizada ó muito mais louco enfim olha essa 458 Spider cara Liberty Walk isso aqui olha isso pena que agora o sol saiu já já volta eu mostro essa cor no sol pra vocês eu acho que é kit Liberty Walk com rodas da não consigo ler cara não consigo ler que rodas são essas olha o interior o que os caras fizeram detalhes marrom nossa isso aqui não foi isso aqui não é Taylor Made da Ferrari não viu isso aqui na verdade é essa empresa rapaziada deixa eu mostrar pra vocês aqui ó tá na placa deles Creative Bespoke eles fazem personalização de tudo quanto é jeito tá ligado então eles que fizeram esse interior o kit tudo então os caras fazem tudo e aí curtiram ou não diferente né olha aí aí agora o sol veio deixa eu mostrar no sol a cor o verde olha isso dá pra ver muito top né muito bonito brilhando o carro vou tentar pegar aqui nossa animal cara aí aqui o que é isso uma 720 Novatec alô Caio nossa o cara colocou tipo o negócio do Supra lá dos Velozes Furiosos tá ligado essa 720 aqui é de uma mina bem famosa já chego ali mostrar o nome pra vocês SVJ nossa é verde fosco agora que eu vi olha aí que doido SFF eu acho que é aqui de Miami eu acho não tenho certeza do Capitão América tá ligado eu já vi ela algumas vezes e eu acho que é uma GTC4 é ó duas lanternas é uma GTC4 eu não sei se vocês perceberam aí tipo eles estão todos envelopados isso aqui é característico pro evento mas essa GTC4 ela sempre ela sempre foi assim tá ligado o cara cola nos rolezinhos normal daqui sempre com esse envelopamento temos uma STO peraí tenta polarizar ó tá vendo como fica mais louco olha a diferença rapaziada sem polarizador reflexo do caramba aí se eu der uma polarizada aqui olha como fica louco linda né STO o cara já meteu no rally já esse GT3 RS tá muito louco olha isso os caras não tem dó não fi mete na estrada vieram rodando e é isso não dá nada não isso aqui é um GT2 RS né muito louco cara os envelopamentos que eles fazem SV Roadster esse aqui é de Miami o cara aqui ó o Instagram dele Google My Crew ele sempre tá nos eventinhos também o cara causa demais nossa senhora e essa aqui também GTC4 que louco cara olha isso nossa senhora dá nem vontade de tirar né depois que sai do eventinho mas ó o logo do evento aqui ó Gold Rush Rally ó o interiorzão vermelho como é que chama isso aqui cara uma vez eu fiz no cantinho do vitrificação eu fiz no cantinho do meu do meu SI farol do meu SI essa aqui ficou louca hein nah isso aqui é envelopamento olha aqui dá pra ver aí qualidade top dos adesivos hein cara olha isso nossa colocar isso aqui no M3 hein rapaziada colocaria fácil ia ficar muito louca galera nossa como de lei né tá aquele sol de Miami que judia da gente rapaziada como eu expliquei aí rapidamente é um rally chama Gold Rush Rally ele sai andando por vários estados aqui nos Estados Unidos tá ligado e fazem paradas em hotéis e tudo mais você deve pagar sei lá quantos mil dólares sei lá digamos 22 mil dólares é o pacote que tá incluso hotel comida tudo tá ligado e eles saem rodando tudo junto fazendo bagunça cara deve ser muito louco um dia um dia a gente ainda vai rapaziada escreve aí ainda vamos e o cara aqui de URUS hã o AirBody olha isso esse deve tá suavão no rolê deve ir num conforto ó o o adesivinho que ele colocou aqui o sticker please be patient student driver a MGGT Black Series laranjona cara tem muito carro louco aqui olha isso olha como tá cheio aqui o estacionamento da Prestige vou dar uma rodada com vocês lá rapidão ó corvetinho fica passando acelerando lá que nem bobo faria igual não julgo 488 aqui branquinha R8 outro R8 nossa e esse S2000 cara olha isso igual dos Velozes e Furiosos mano o cara colocou até o adesivo o huracãzinha lá chegando isso reduz tamo junto olha aí cara que da hora vou ter que pegar um take disso aqui pera aí galera vou andando com vocês aqui beleza mostrar rapidamente olha isso 458 o que que é isso Blue TDF cara ou Blue Pose acho que é Blue Pose é um azul mais escuro tá ligado trailerzinho caramelo aqui tem uma SV Roadster com escape muito louco porque tá bem alta tá berrando bonito olha aí só não sei qual é eu queria ir ali com vocês rapaziada que eu acabei de ver de longe mas pera aí aqui vão passar né o F8 que louca tipo verde militar olha uma galhar de spider cara da hora GT3992 aqui ó olha isso aventador rosa cara linda cara linda 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 animal ó tem até uma rosa ali tá ali já faz uns uns par de tempo hein aqui ó jogada abandonada nossa não tinha nem visto a Uros ali passando normal na rua mas enfim olha isso cara jogada aqui especial e aperta olha que coisa linda que config louca eu acho que eu sei de quem que é isso aqui é do Sterling Fairman vou deixar o Instagram dele aí ele tem uma SP2 ele tem F12 TDF tudo nessa mesma configuração tá ligado vou deixar o Instagram do cara aí vocês dão uma fuçada o interiorzinho é azul cara olha que lindo mano que configuração chata hein nojenta ah não e a placa e a placa aperta aí sim galera eu sempre procuro deixar uns takezinhos pra vocês aí né vocês estão ligados que eu curto demais fazer editar e deixar aí pra vocês mas faz tempo que eu não faço aquela chamada da hora né então hoje vambora vou colocar lentezinha aqui cinematográfica baralhou colocar lentezinha aqui cinematográfica e fazer uns takezinhos animais pra vocês que eu sei que vocês também curtem então bora em 3, 2, 1 eu quero ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá mais pra frente? Edu, moleque de uns 16 anos dirigindo, velho. Nossa, olha isso. Meu Deus. Olha aí, a mina de 720 para cá. Marca ou atrapalhando nós? Ela não economiza o pé, não. Como é que é? Ela não economiza o pé, não. Olha essa. 720S, Novitec. Pensei que eu ia ver a do Caio por primeiro, mas tô vendo essa daqui. Rapaziada, aqui o cara tá pedindo pra eu sair da rua. Então, eu vou colar ali pra frente, fechou? Vamos ser esperto e pegar umas aceleradas massa pra vocês. Olha aí. Rapaziada, tudo saindo, ó. É isso. Nossa senhora. Pegou então. Então, eu vou pra lá pra pegar tudo. Meu Deus. Reduz. 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 Não reduziu e deixou o negócio no meio da rua. Vê se a gente não filma. Reduz. Nossa, um pull-in, mano. E um down. Reduz. 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 Muito louco. Que é o urso. Rapaziada, aconteceu alguma coisa com o Huayra aqui. Passou por cima de alguma coisa. Nó. O que foi isso? Todo mundo olhando, ó. Mulher. Teve um ataque do coração, eu acho. Olha, vai acelerar esse pé. O que aconteceu? Ela é esposa do Brett, não é isso, velho? Esposa de quem? Do Brett. Não. Não é não? Não. Ela foi e virou ali, ela passou para a lateral. A lateral do carro subiu em cima do bem-fim e clá, que estourou tudo. Sério? Aham. Trincou tudo. Quanto para arrumar? 60 pau? 60 pau. Eventinho aqui, ó. Praticamente já acabou. Só ficou dois Huayra aqui perdidos. Três, na verdade, né? A mulher passou aqui, rapaziada, com o Huayra BC dela, ó. Nossa, que aflição, cara. Que dó. E é isso aí. Mais um eventinho concluído. Com sucesso, ó. A SV saindo lá. A gente já se prepara. Nossa, que geloca. A gente já se prepara. E fica aqui, ó. Para filmar. Inclusive, a FF. Mulherzinha parou o trânsito aqui. Top eventinho, Marcão? Bom, né? Foi. No meio da semana, é o ventinho do nada? Nossa, bom demais. Tá suando um pouco, menino. A gente nem morre. A gente nem fica suado, né, velho? Nossa. Olha para você ver como é que eu estou. Cheio de cabo. O homem cabo. O homem. Gambiarra. Nossa, sei lá. Não, mostra aqui. Mostra aqui para nós. Mostra aqui para nós. Olha aqui, rapaziada. Olha aqui. Dá para ver também, né? Não, vai para a sombra aqui. Vem para a sombra aqui. Olha a mancha. Não dá para ver porque você está todo molhado. Você não tem mancha, não. Cara, está muito quente. Você está louco. Olha, velho. Né? Então, agora eu vou embora. O busão chegou. Tchau. Olha lá, Ian. O busão chegou. O busão chegou. Falou. Vai perder. Vou pegar a minha carona. Vai perder. Vai esconderia. Vai esconderia. Vai esconderia. Você está fodido. Ai, ai. Que palhaço. Não demorou. Acabamos mais um vídeo, né? Vambora. Vambora. Chega, rapaziada. Está muito quente. Acabamos mais um vídeo. Vou deixar o Instagram aqui do Ian no canal também. Entendeu? Como é que é que você falou? Falei obrigado, rapaziada. Todo mundo aí se inscreve no cavalo. Se inscreve no cavalo do Marcão aí, rapaziada. Eu acho que eu pensei no Ferrari, velho. Se inscreve no cavalo ou no touro aí dele. Tanto faz, tá ligado? Puta no touro. Cada um. Essa eu nunca ouvi, cara. Nossa. Eu já falei. Olha o camarão. Filha da p***. Filha da p***. Hein? Eu já falei. Se inscreve no like aí, rapaziada. Agora se inscreve no cavalo. Se inscreve no cavalo. Puta que pariu. Mas é isso aí, rapaziada. Ai, ai. Cada um. É isso aí, rapaziada. Mais um eventinho concluído com sucesso. Como sempre, nunca falhamos aí pra filmar pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Que nem eu falei, um dia estaremos nesses ralis. E vamos fazer muito conteúdo, muito vídeo pra vocês. Demorou? Mas por enquanto, ficamos com isso aqui mesmo. Já tá valendo demais. Muito louco. Então, deixa aquele like pra gente se você curtiu esse vídeo. Se inscreve no canal de novo se você é novo por aqui. E tamo junto, rapaziada. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí